Música Muito bem, que beleza, música bonita rolando na sua noite de quarta-feira, dia 27 de junho, 2012, aqui na cidade, né? Uma sucesso da noite! Ah, você já sabe o nosso telefone? Não sabe nem o nosso telefone, né? Ah, vai saber agora, pra participar numa boa da programação aqui da Rádio Cidade, viu? 9320548 Mas tem mais telefone, meu irmãozinho, solta aí o telefone pra galera participar, vai? Muito bem, beleza E Fernandinha, essa voz belíssima Fernanda Cristina, lá da Alternativa FM lá de Pernambuco Aqui a gente manda um grande abraço A toda a equipe lá da Alternativa FM, viu Um abraço mesmo para o MC Biel E também para o Jorge Henrique, né Da Alternativa FM 98,5 Aí de Pernambuco, né Beleza Aliás, eu tava observando o site de vocês Tá beleza, viu, tá massa A rádio interage legal Junta a comunidade Vocês estão de parabéns, viu Muito bem, mas a gente aqui também faz o possível Para a contento, né A gente faz aí a nossa pragmação Com bastante informação Nós temos os parceiros O Alexandre Salvador Jorge Cury A Caroline Cury Lá da Webcom Brasil Temos também a Rosângela Fernandes Silvana Lemos Cristiano Menezes Do Sintonia Sesc Senac Trazendo sempre matérias interessantíssimas Para você ficar antenado com tudo o que acontece ao seu redor Viu Portanto, quando você se liga aqui na Rádio Cidade Você não perde nada Só ganha, viu Beleza Maravilha Quero agradecer, claro A você, meu amigo internauta Minha amiga internauta Que tá me vendo nesse instante Nós estamos na Rádio Cidade, né Contribuindo para o mundo melhor Essa é uma rádio diferente É uma rádio livre O estúdio é aqui em casa mesmo E nós estamos para o mundo inteirinho aí Que beleza, né São as facilidades que a internet Essa ferramenta tão legal, né Que nos proporciona, né E a gente desfruta dela, claro, né Assim como você nesse instante também Tá desfrutando de uma maneira diferente Mas tá se comunicando Tá interagindo, não tá Beleza, eu tô fazendo o mesmo Grande abraço, viu Beijão para as mulheres E um abraço forte nos homens Que estão aí me vendo nesse instante Um abraço para toda a galera lá de Rio Real Bahia Ednaldo Nascimento Robson Nascimento Esses dois grandes talentos do rádio No Rio Real News Sempre meio-dia Lhe deixando muito bem informado Para meu amigo Andy Carlos Aí da 89,3 Rádio Real FM Em Rio Real Também para o Edson de Jesus Tina Moura na 93 FM Tiago Max Também da 93 FM A toda a galerinha do rádio E os amigos Que me ouviam aí No Norte da Bahia E que agora me ouvem Através da internet Prazer, viu Está fazendo parte da sua noite Hoje é quarta-feira Dia 27 de junho Vem aí o São Pedro Quero desejar para você Beijo já Um feliz São Pedro Mas beba com moderação E cuidado com os povos, viu Cuide muito bem Do maior patrimônio que você tem Que é a sua vida Seguindo assim A gente segue em paz, né Sabendo sempre Agradecer a Deus Por cada dia Por cada tarde Por cada noite que nasce Porque ela é única Vive em si Como se fosse realmente O único dia de sua vida Viu Beleza Vamos lá então 21 e 23 Vamos lá Michel Teló Cintrometer Aumenta o seu Meu irmão Quero tanto Que ninguém deseja Dizem que você não é legal pra mim Cada noite Uma feliz Que ninguém deseja